Agora eu vou fazer uma conexão com o município de São Paulo, perdão, com o município de São Carlos, no interior de São Paulo, para falar sobre uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, da USP, que vai ajudar a proteger implantes médicos e odontológicos da contaminação por bactérias e fungos, evitando naturalmente infecções. Eu vou conversar com o professor Mirajara Pereira Rodrigues Filho, diretamente lá de São Paulo. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado, da TV Atalaia. E eu começo perguntando ao senhor que tecnologia é essa, professor, descoberta pelos pesquisadores e qual é a matéria-prima? Boa noite, Gilmar. É um prazer falar com o grande Estado de Sergipe e no seu programa. Essa tecnologia é uma tecnologia que utiliza como matéria-prima o CO2, o gás carbônico, aquele gás do efeito estufa que colabora para o aumento do aquecimento global. Professor, quais são os benefícios? Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, esse tema. Além da retirada do CO2 do nosso ar atmosférico, além de colaborar para diminuir a concentração desse gás carbônico no ar atmosférico, ajudando, então, a controlar as intempéries que a gente tem tido em função do aquecimento global, uma grande vantagem desse material é a possibilidade da gente desenvolver uma plataforma de combate às infecções, sejam elas bacterianas ou fúngicas, em implantes, em dispositivos médicos ou odontológicos. Professor, já foram realizados testes? Foram realizados testes preliminares de atividade antimicrobiana e antifúngica, tendo sido, inclusive, feito com quatro tipos de fungos patogênicos que são responsáveis por doenças hospitalares, por exemplo. Um deles, inclusive, recentemente é encontrado no estado da Bahia, reportado no estado da Bahia. e algumas bactérias, inclusive uma delas, uma bactéria resistente a antibióticos. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o tipo de implante que pode ser produzido com essa tecnologia. Esse material é um revestimento, como se fosse uma tinta. Então, ele poderia ser aplicado em diversos tipos de implante. O nosso estudo, pela colaboração com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, que pertence à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ele visa mais implantes odontológicos. Então, lá com o professor Flávio Aguiar, a gente tem esse interesse maior em implantes odontológicos. Recentemente, nós estabelecemos uma colaboração com um centro médico da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, aí a gente pensa em expandir um pouco o alvo para outras aplicações. Mas isso ainda é um estudo bastante preliminar. Em quanto tempo deve estar acessível para os pacientes? Bom, como tudo nesse mundo, o tempo é medido em recursos. Na medida em que recursos forem injetados para que a gente possa transformar essa pesquisa inicial numa aplicação no consultório do dentista, por exemplo, eu acredito que a gente possa ter aí um prazo de 4 a 5 anos para a gente ter esse material disponível em função de todas as exigências que a legislação impõe corretamente. Professor, eu vou voltar aqui ao início dessa nossa entrevista porque eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre essa tecnologia. Afinal de contas, é uma coisa nova. Afinal de contas, é uma coisa nova. E então, eu gostaria que o senhor desse mais detalhes sobre essa nova tecnologia. Nessa abordagem que nós tivemos, nós realizamos a reação do gás carbônico com epóxidos contendo uma silicona. Um silicone. Esse material produzido é chamado de ciclocarbonato de silicone. Esse ciclocarbonato, por sua vez, reage com duas outras componentes, gerando esse revestimento, essa tinta, que a gente utiliza, então, para conferir a uma superfície uma atividade antibacteriana e antifúngica. É importante salientar que essa mesma tecnologia pode ser aplicada em outros domínios, como, por exemplo, embalagem de alimentos, como, por exemplo, em veterinária, artigos esportivos. Tante, essa descoberta. Professor, eu conversei aqui com o professor Birajara Pereira Rodrigues Filho, ele é lá de São Paulo, e a quem agradecemos pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite. Eu que agradeço a honra. Grande abraço.